HOT WHEELS BATTLE FORCE 5 Tem algum erro no sistema? Eu não sou um intruso! Alerta de intruso! Alerta de intruso! Alerta de intruso! Alerta de intruso! Eu criei vocês! Eu posso destruir vocês! Eu tenho que fazer tudo! Cadê aquele idiota deserto? Não! Alerta de intruso! Alerta de intruso! Você foi... Desarmado! Alerta de intruso! Mestre, o que aconteceu? Você estava prestes a arrumar a bagunça que fez? Sim, senhor Samaric! Alerta de intruso! Alerta de intruso! Alerta de intruso! Alerta de intruso! O que é isso?